O bom desses eventos é que nós reencontramos velhos amigos de épocas passadas, onde nós trabalhamos juntos, inclusive amigos que nós tínhamos contato de fornecimento, de trabalho, do dia a dia, amigos para sempre. E também fazemos novas amizades, além de conhecer amigos que nós só tínhamos no virtual e agora presencialmente, que é uma grata surpresa. Fiz isso nesta feira e espero fazer em outras feiras que virão. Um abraço a todos vocês que revi e que conheci e que fiz amizade nova. Um grande abraço. Foi um prazer visitar a FCE 2024. PEC TOP. Tudo sobre todas as embalagens. E aí E aí E aí E aí E aí